E aí, gente, como vocês estão? Estou aqui assistindo o Big Brother Brasil ali. Acabou de acabar, Domitila foi a líder, né, gente? Finalmente, né? Nossa, Domitila não parece ser uma pessoa ruim, né, gente? Inclusive, eu acho que ela que vai ganhar esse Big Brother. Ela ou a Amanda, apesar de eu torcer pra Aline também, né, gente? Porque Aline é Rouge, né? E eu era fã das Rouge, então, é isso. Mas, gente, vou começar esse videozinho aqui. Pera aí que eu vou me posicionar direito. Pronto, assim eu acho que fica melhor. Bom, gente, falar aqui uma coisa pra vocês. Olha, ontem foi um dia bem difícil até pra eu conseguir dormir. Eu não tava conseguindo dormir, gente. Eu que já não tô conseguindo dormir, né? Ontem que eu já não tava conseguindo dormir mesmo. Gente, eram umas três horas da manhã e tava com uma coisa assim, um trem dentro de mim assim, não conseguia dormir, gente. Que coisa ruim, viu, gente? Que coisa ruim. Enfim, eu queria começar esse videozinho aqui também pedindo pra vocês deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos. Eu quero começar esse videozinho aqui, gente, falando de um comentário que as pessoas fazem e pensam que me deixa um pouco incomodada. Pera aí. Acender aquela luzinha ali. Me deixa um pouco incomodado, né, gente? É que eu tava lendo um comentário assim, de alguém que comentou. Ai, deixa, esquece isso de instrutor bonzinho, instrutor malzinho. Já apareceu algumas vezes esse comentário pra mim. E eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, gente. Cada um é cada um. Uma coisa que não é importante pra vocês que pensam desse jeito, pra mim é super importante. Vocês sabem por quê? Porque em muitos momentos lá, eu não tive ninguém do meu lado. Ninguém. Enquanto todos os outros tinham o apoio de alguém que tava lá pra isso, eu não tive ninguém. Foi um vazio, assim, muito grande. Muito grande. Quando eu falei pra vocês que eu ficava no escuro, eu ficava no escuro mesmo. Entendeu? Então, quando esse instrutor que trocou agora, ele até chegou lá muito bonzinho comigo, depois me jogou um balde de água fria. E agora, dessa vez, ele chegou lá e falou assim, nossa, parabéns, você melhorou muito. Nem parece mais aquela pessoa daquele dia que eu vim aqui, daquela primeira vez. Então, isso não é ruim, gente. Eu não posso descartar essa informação, entendeu? E eu não posso desqualificar essa informação que alguém que me julgou como ruim agora mudou a avaliação dele em respeito da minha pessoa. E eu vou falar pra vocês, gente, até o último momento, enquanto ele pôde, o meu instrutor, o Bruno, ele ficou lá comigo me dando apoio. Tá tudo bem? Você vai conseguir? Você tem alguma dúvida? Tá? Então, tá tudo bem? Não esquece as coisas. Fica aí, se acalma. Daqui a pouco é você. Agora eu vou ter que ir. Porque eles não gostam que... Já tava quase no meu momento, que eu era a quarta moto ali do começo. Então, ele ficou lá conversando comigo, enquanto ele podia conversar comigo pra tentar me acalmar. Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Ele ficou lá do meu lado. Ele ficou do meu lado. Até no momento, depois da minha reprovação, gente, quando eu saí lá do percurso, que eu tive que sair andando, porque eles desligaram minha moto. Ele ficou lá, peraí que eu vou guardar a moto pra gente conversar. E eu ficava lá falando assim pra ele, não, isso aqui não é pra mim. Isso aqui não é pra mim. Não, não, isso aqui não é pra mim. Não, chega, já chega. E ele, não, 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 não. Não é assim. Você não pode desistir desse jeito. Não é assim, não é assim. Por isso que eu nem queria gravar vídeo, gente. Então, vai muito de cada um, gente. Pra vocês, isso pode não significar nada. Mas, alguns de vocês não tem, não chega assim perto do que eu passei lá naquele lugar. Vocês não têm assim um pingo de noção. Entendeu, gente? Da minha dificuldade que foi lá. Que é lá pra mim. Entendeu, gente? Então, eu não vou jogar assim fora a informação de que tem alguém ali do meu lado que tá ali pra me apoiar. Esse é o papel do instrutor, gente. Apoiar a gente. Aí, cada um é cada um, gente. Cada um é cada um. Cada um pensa de um jeito, gente. Esse é o jeito que eu tô pensando. Vocês estão vendo alguma pessoa aqui nessa casa? Não tem ninguém pra me apoiar. A não ser as poucas pessoas aí que ainda escrevem mensagem pra mim de motivação. Essas são as pessoas que me apoiam, gente. Então, qualquer outra pessoa que me apoie, eu preciso de me agarrar nessa informação e nessa positividade, gente. Então, não é assim. Ah, não liga pra instrutor, não. Gente, eu não tinha nada. Eu não tinha nenhum apoio. Agora que ele me apoia, que ele tá ali me dando força, me motivando, gente. Alguns de vocês, eu acho que assim, não enxergam ou tá tentando não ver a minha dificuldade. Dificuldade de aceitação, dificuldade de apoio, difícil. Enfim, então é isso. Então, me incomoda, gente, o fato assim de algumas pessoas banalizarem o apoio de instrutores com a gente. Viu, gente? Nossa, o Bruno, eu fico assim espantado do jeito que ele me trata, assim, sabe? Com atenção, sabe assim, tá tudo bem? Tá com alguma dúvida? Viu, gente? Gente, eu queria que vocês entendessem a importância de um instrutor. E digo mais, gente. Se algum dia na minha vida eu tiver a oportunidade, ó, eu queria pagar vários, várias pessoas, assim, vários instrutores lá pra tá nesse dia dessa prova com as pessoas lá, gente. motivando as pessoas, olha, você vai conseguir, se concentra. Isso é muito importante, gente. O apoio, o apoio de outras pessoas, do seu instrutor é muito importante. É fundamental, gente. Entendeu? E eu tô falando isso aqui pra vocês, é que eu me sentia muito sozinha lá. Imaginem eu sozinha aqui, sozinha lá também. Fiquei no escuro. Quando eu falei pra vocês que eu fiquei no escuro, eu fiquei no escuro. Totalmente no escuro. Entendeu? Acho que algum de vocês, gente, nem tem uma noção assim, sabe? E aí, então, é isso. Essa é a importância deles pra mim. Viu, gente? Agora, quero falar aqui outra coisa pra vocês, né? Ó, as provas são à noite. E eu vou falar pra vocês. Apesar de eu já ter feito aulas à noite, eu não fiz muitas aulas à noite, não. Mas eu fiz algumas aulas à noite. Dessa vez eu fiz só, acho que, uma aula à noite dessa vez, né? Gente, quando eu cheguei na parte dos cones, eu achei escuro os cones. Achei escuro, gente. Eu achei escuro. Quase que eu me perdi lá na hora dos cones, entendeu? Porque eu achei escuro, gente. Eu achei escuro. E aí, queria falar pra vocês uma outra coisa que eu não deixei muito claro no vídeo. Sabe por que que eu bati o pé na última casinha? Quase no finalzinho ali. Eu já tava no finalzinho. Antes da última voltinha. Era a última casinha. Porque quando ela mandou eu parar a moto, tinha um pare. Então, a gente para a moto antes do pare, que é obrigatório. Não pode atravessar o pare com a seta ligada, desligar a seta, nem dar a seta antes de atravessar o pare. Parei no pare, desliguei a seta e fui, porque ela já tinha até levantado a mão pra mim. Então, eu sabia que eu ia ter que parar ali. Era na última casinha, gente. No último pontinho ali, né? E aí, então, nesse momento, eu fiz o procedimento certinho e eu fui, né? Quando eu fui pra parar a moto, a moto saiu do 1 assim, sabe? Tava no 1 e eu não conseguia voltar a moto pro neutro. E nesse momento, me deu um branco, assim, na minha cabeça e eu coloquei o outro pé no chão pra eu ter um equilíbrio ali, que eu não consegui parar a moto ali naquele momento. E foi aonde que eu bati meu pé. E aí, ela foi pra trás e, não, bateu o pé, tá eliminado, não sei o que, não sei o que. Nesse momento que eu pedi, por favor, me perdoa, me perdoa, não faz isso comigo, não, por favor. Minha quarta vez, não sei o que, não sei o que. E ela, não, não, tem um tanto de gente aqui vendo, eu não posso fazer isso, eu não posso passar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu, por favor, por favor, não faz isso comigo, não. Não é a quarta vez, faz isso comigo, não. Então, foi por causa disso, gente, que a moto andou e eu não consegui segurar a moto. No que eu não consegui segurar a moto, esqueci do neutro e bati o pé no chão. Foi nesse momento ali que eu fui eliminada ali no final. Mas não era pra ser, né, gente? Então, é isso. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu queria falar pra vocês outra coisa. Vocês pensam que desgraça na vida da gente é bobagem? O que que é isso aqui, gente? O que que vocês acham que é isso aqui? Ó, dá pra vocês verem? O que que é isso aqui, gente? O que que é? Dente. Já contei isso aqui outras vezes. No réveillon de 2020 pra 2021, eu subi na escada ali, quase na hora de soltar os fogos. E aí, os vizinhos começaram a soltar alguns fogos. E aí, eu me apavorei, fui descer da escada, caí, bati minha boca no chão. E aí, alguns dentes aqui começaram a quebrar. E, desde então, depois eu procurei o dentista, fui no dentista. Aí, depois ele fez uma gambiarra nos meus dentes. A gambiarra caiu e agora eu ainda continuo tendo problema com esses dentes. São caríssimos aqui pra colocar esses dentes de novo, sabe? E ontem, gente, depois que eu cheguei, né? Que eu fiquei muito perturbada, tô perturbada até agora. Eu, daquelas coisas que eu ganhei, tinha uns amendoim, né? E eu falei assim, vou comer esses amendoim. Inclusive, parei de comer carne de porco, porque a carne de porco que fez terminar de quebrar aqui alguns dentes aqui desse lado. Então, eu parei de comer carne de porco, viu, gente? E também porque eu comprei uma panceta e a panceta tava explodindo muito. Então, eu parei de comer a panceta pra não quebrar mais dente meu, né? Além de ficar explodindo, que eu também fiquei com medo. E aí, gente, fui comer o amendoim ontem, que eu já tava super mal. Tomei aquele vinho, foi tomando vinho também, né? Hum, pra que que eu fui comer o amendoim? Ah, mas você não deveria comer coisa dura. Eu vou passar a vida inteira, gente, não podendo comer coisa dura? Não dá, né? Alguma hora eu vou querer comer alguma coisa dura, uma carne de porco, um amendoim, como eu queria comer o amendoim. Fui comer o amendoim. Daqueles que eu ganhei, que eu mostrei aí pra vocês, resultado. Meu dente quebrou. Enfim, e agora aqui desse lado. Mas eles já estavam começando aqui meio que se esfarelar. Os meus dentes estão meio que esfarelando, gente. E eu não tenho condições de procurar dentista. Nossa, gente, vocês estão vendo tudo que eu tô passando? Não tem nem que ficar explicando aí pra vocês. Quem me conhece já sabe já. Tudo ontem, viu, gente? Além de eu ser reprovada, meu dente quebra. Ainda. Nossa, fui dormir arrasada e hoje eu ainda tô arrasada, viu, gente? Agora eu vou começar aqui, finalizando esse vídeo aqui pra vocês. Eu não consegui nem responder os meus amigos do WhatsApp, me mandando mensagem, conversando nesse assunto. Eu não consegui responder essas pessoas. Eu nem visualizei as mensagens dessas pessoas. Sabe assim, não consigo tocar nesse assunto, falar nesse assunto com as pessoas. Chorei um monte. Quando eu cheguei lá no meu serviço hoje, minha gerente começou a perguntar pra mim. E aí, o que que tá acontecendo? Por que que você não passou? E aí eu falei, não, vou desistir, vou desistir. Ela, não, desiste não, desiste não. Calma, calma. Minha afilhada também já tentou três vezes, não conseguiu. Agora ela tá dando um tempo. Dá um tempo também. Pensa direitinho, você já gastou muito com isso, não faz isso, não desiste, que não sei o que, não sei o que. Mas a única coisa, gente, que eu tô pensando hoje é de desistir mesmo, viu? De desistir, e eu não tô falando isso pra nenhum de vocês ter pena de mim, ter dó de mim. Se tem um sentimento que eu não quero que vocês tenham de mim, é pena. Porque eu não sou nenhuma pessoa digna de pena, nem de sentimento de dó, nem nada. Muitas outras pessoas no mundo vivem em situações mesmo, assim, piores do que eu, de não ter nem o que comer, o que se alimentar. E essas pessoas, sim, são dignas de pena. Não por elas tá assim, desse jeito, mas pela situação que a vida impôs a elas. Nem que, não é que elas querem passar fome, não. A vida impôs uma situação dessa pra essas pessoas. Essas pessoas são dignas de pena, do seu sentimento de pena, porque elas não têm da onde tirar um sustento, um alimento, elas não têm ajuda, não têm apoio, não têm nada. Para essas pessoas, sim. Essas pessoas merecem o seu consentimento, a sua piedade, você ajudar essas pessoas. Eu, gente, eu preciso só da sua ajuda mental. Para mim, me desejando energias positivas. E agora, eu vou falar aqui para vocês, de uma coisa que aconteceu ontem, que foi terrível. De um sentimento que eu me senti ontem. Não, não sei nem se eu devo falar isso aqui. Acho que não. Onde eu quis acabar com a minha vida. Onde eu queria colocar um ponto final na minha vida. Definitivamente. Onde eu pensei nisso, gente. Pensei mesmo. Porque daí, acaba com isso tudo logo. Sabe? Chega já. Chega e eu não tô mais suportando. Eu não tô mais suportando ter que fazer aquelas aulas, ir para aquela motopista, enfrentar tudo isso. Eu não tô mais suportando isso. Eu não suporto mais. Assim, nesses dias que eu tenho que ir, já passei por isso quatro vezes. Me dá uma coisa ruim assim. Eu passo mal. Dessa vez, eu fui até para o lago. Eu caminhei para tentar, para ver se aliviava, se melhorava. Não melhorou não, gente. E olha, mas me dá uma coisa assim. Até as aulas, gente. Até as aulas. Eu acertei tudo nas aulas. Teve dias que eu fiquei lá duas horas fazendo as aulas. E eu não errava. No último dia, foi um desastre. Eu errei várias vezes. Errei a rampa logo que eu cheguei na rampa. E o professor, mãe. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Onde você não errou nenhuma vez. Hoje você já tá desse jeito. E eu fico desse jeito. Nossa, só de eu pensar, gente. Já começa a me dar um trem ruim. Uma coisa ruim. Sabe? Não aguento mais passar por isso. Pensei muito hoje. Sabe? Pensei muito hoje mesmo. Sabe? Assim, em que isso não é para mim mesmo. É o que tá na minha cabeça mesmo, gente. Que isso não é para mim mesmo. Sabe? Chega. Já chega. Eu já não tô mais suportando isso. E eu vi um comentário de vocês que passou assim por mim, né? Que se eu me arrependesse, né? Se eu desistisse, vai ser o maior erro da minha vida. Que eu vou me arrepender disso para sempre, né? E depois eu pensei sobre isso. Pensei assim. Bom, então vai ser o meu maior arrependimento da vida. Porque eu não tenho mais essas intenções. Eu não tenho mais essas vontades. Agora já tá um pouco mais assim. Que eu tô aqui. Consegui ligar a câmera para poder conversar com vocês. E isso é o que me alivia. Mas assim, não pensei em outra coisa hoje a não ser. Desiste. Isso não é para você. Chega. Deu. Você não vai passar. Ai, não pode falar isso. Gente, eu tenho noção. Eu tenho noção, gente. Eu tenho noção. Eu tenho noção. Não. Vocês precisam de ver quando eu fui eliminada ontem. Que eu fiquei lá de fora. Que eu contei isso aqui no vídeo, né? Que a senhorinha até pegou e falou assim para mim. E aí, meu filho? Passou? E eu falei assim, só se for para outra prova, né? E aí, eles conversaram lá comigo um pouco. E aí, depois veio uma outra e falou assim, me passou? E eu falei assim, não. Reprovei. Reprovei. E aí, a senhorinha que eu tinha falado para ela, não é? Aí, ela falou assim, fulana, reprovou pela quarta vez, fulana. E ela, nossa, mas você tem moto? E eu falei assim para ela, não. Ela fez uma cara assim para mim, você não tem moto? E eu falei assim, não. Aí, eu falei assim, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu errei, eu errei. Eu estou errado de ter vindo aqui, você fazer isso sem moto. Eu sei, eu sei, eu sei. Porque muita gente lá de fora, né, gente? Você vai conversar com aquelas pessoas. Não tem nem como você passar sem conversar com aquelas pessoas. Se bem que eu já fiz isso das outras vezes, né? E aí, gente? Aí, foi nesse momento que eu fiquei lá de fora, vendo um rapazinho lá do mercado que trabalha com a moto, gente, sendo ali eliminado. Não fez nem o oito e eles já eliminaram ele. E aí, alguns de vocês falaram, não se comparam, não se comparam, não se comparam. É impossível não se comparar. Você está lá, você está vendo a dificuldade de todo mundo. É impossível. Viu, gente? Então, é isso, gente. Ó, já melhorei um pouco aqui conversando com vocês. Quando eu ligo a câmera, é pra falar pra vocês, conversar com vocês. E aí, é sobre isso. Ah, e você não pode pensar que você nunca não vai passar. Mas eu estou pensando nisso, gente. Hoje eu passei o dia pensando nisso. Até mandei uma mensagem pra uma colega minha. Falei assim, eu acho que eu nunca vou sair de lá. Infelizmente. Não vou passar naquilo. Infelizmente. A hora que a policial lá me eliminou lá na última casinha, eu tirei o capacete. Já falei pra ela já. Falei assim, não, 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 não. Vou desistir disso aqui. Então, chega, 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 chega. E eu só vi ela balançando a cabeça. Não, 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 não. E eu falei, vou, vou desistir disso aqui. Chega, chega. Vou desistir, vou desistir, vou desistir. E aí, o meu instrutor, o Bruno, até mandou uma mensagem pra mim ontem, né? Que hoje é outro dia. Falando pra eu não desistir. Não desiste. Não é pra você desistir, hein? Pra vocês verem a importância, gente, de você motivar o outro. Gente, os instrutor tá lá, é pra nos apoiar, nos dar apoio. Mesmo a Leda, gente, que de manhã eu fiz mais aulas com ela dessa vez. Pra vocês verem. O Bruno, se ele não quisesse, ele não precisava nem ter falado nada comigo. Porque eu fiz pouquíssimas aulas com ele. Antes de eu ir pra prova no dia, eu fiquei lá com ele, fazendo as aulas com ele. Mas a maioria das minhas aulas foi com a Leda. A Leda me viu lá no lago, gente, que eu fui caminhar, que eu falei pra vocês, no dia do meu exame. Ela parou o carro que ela foi trocar lá, que ela também dá aula de carro, né? E aí ela falou pra mim, tira o fone. Aí eu tirei o fone, ela foi conversar comigo. E aí ela falou assim, como é que você tá? E eu, hum... Aí ela falou assim, você tá bem? Eu falei assim, hum... Aí ela falou assim, você tá com medo? E eu falei assim, tô com medo. E ela falou assim, mas medo de quê? Você já treinou. Você não treinou? Então, você não tem que ter medo. E aí falou lá as coisas pra mim, sabe? E não fica assim, não. Aqui lá é treinamento. Você já treinou. Você não tá errando nada. Você tá fazendo tudo certinho. Vai lá. Hoje você vai passar. E ela... Gente, se tem uma coisa que eu tive apoio dessa vez, foi dos meus instrutores, viu? Não que o da primeira vez não tenha me apoiado, gente. Mas é que é diferente. E eu sou uma pessoa que precisa disso, gente. Eu preciso disso, porque eu não tenho um abraço. Um abraço de alguém. Eu não tenho alguém olhando no meu olho pra falar pra mim, vai. Vai. Vai, você consegue. Vai, vai. O que eu tenho é tudo virtual, né, gente? E aí, virtual, você fica muito fragilizada. Você não consegue muito ter muitas, assim, sensações, muitas emoções, assim, físicas. Entendeu? De alguém que tá ali acompanhando o seu trajeto. É isso, gente. É isso. Esse videozinho aqui é mais um desabafo, viu, gente? Mas é porque cada um pensa de um jeito. Pra mim, os instrutores são fundamentais. Se algum dia eu tiver algum poder aquisitivo, gente, eu quero pagar um monte de instrutor pra ir lá no dia desses exames, ficar lá conversando com os alunos lá e colocando eles pra cima. Você consegue, você é capaz, você vai dar conta, vai, não, você vai motivar, gente. A gente tem que motivar os outros, aprender a motivar os outros, mesmo você sendo uma pessoa fechada. Quem mora sozinha, gente, não tem apoio de nada nem de ninguém, precisa de alguma coisa, de algum norte, algum rumo. Olha, você tá no caminho certo, vai, faz isso, não desiste. Isso que o Bruno e a Leda faz lá comigo, viu, gente? Isso é o básico, gente, isso é o básico. Ah, isso não tem nada a ver, não. Tem sim, gente. Tem sim porque cada um é cada um, cada ser humano é cada ser humano. Entendeu, gente? Então é isso. Com meu dente, eu fiquei triste também. Nossa, eu fui dormir, gente, arrasada. Sabe o que é ser e dormir arrasada? Enfim, é isso. Cada dente aqui custa praticamente 5 mil reais, viu, gente? O conserto, e aí, é isso. É isso. Desgraça na vida da gente, pouca é bobagem, né, gente? O pobre só tem muitas desgraças, infelizmente. E aí, é isso. E aí, gente, tô pensando mesmo em desistir mesmo, largar isso de mão. Então, chega já. Eu já não aguento mais isso, gente, de não aguentar mesmo. Eu não preciso disso. Pra que que eu fui inventar isso na minha vida? Sabe, eu não preciso disso. Ache o que quiser de mim. Fale o que quiser de mim, gente. É isso. Eu não tô mais suportando essa situação. Entendeu? Eu vi o comentário também que passou, assim, também, da minha colega Roseli Michelino. Roseli, muito obrigada pelas suas palavras. Eu vi que você comentou lá pra mim que você ficou assistindo o vídeo até o final. Roseli, eu te considero muito. Roseli Michelino. Eu te considero muito, sabe, assim, o que você fala pra mim, sabe? E eu lembro direitinho de você falar pra mim, né, que não era pra mim e pra essa prova, mas você não podia falar muita coisa, porque você não tinha me visto nas aulas. E eu tava acertando todo o meu percurso, fazendo tudo certinho. E eu não tô sabendo controlar. É a minha ansiedade do dia. Do exame. Eu não tô sabendo controlar. Isso mesmo. Vi alguns vídeos como controlar o medo, a ansiedade, antes do exame, que é o que mais reprova a gente. Sabe? Tem até cursinho que você paga, sabe? Mas, gente, é isso. Não tô tendo dinheiro nem pra arrumar aqui os dentes. E agora tá desse jeito. O dente tá doendo? Não, não tá doendo, gente. Porque já não é o primeiro. Aqui na parte de cima eles estão meio que se dissolvendo os todos, sabe? E aí, gente, é isso. Viu? É isso. Agora eu vou deitar aqui um pouco. E descansar um pouco, gente. Hoje eu já tô mais assim, sabe? Agora de noite. Porque hoje, depois eu já não queria mais nem levantar da cama. Eu não queria nem ir pro meu serviço, gente. Eu não queria nem mais lembrar por tudo isso que eu tô passando. Sabe assim, esse impulso que eu tive ontem de querer acabar com a minha vida, de acabar com isso logo, gente. Chega, 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 chega já. Sabe assim? Ai, virar da página, gente. Virar da página. Porque eu já não tô mais aguentando essa situação. Entendeu? Então é isso. Obrigado aí a todos vocês que ficam aí me assistindo e torce por mim. Viu, gente? Vocês que me motivam, muito obrigada mesmo, né? Mas a gente deve saber o nosso momento de parar. O que é bom pra gente, o que não é mais bom pra gente. E algumas coisas não é pra nossa vida mesmo. Entendeu, gente? Então é isso. Mas não subestimem os profissionais, os instrutores. Porque eles são fundamentais no nosso processo de habilitação. Pode não ser no seu, mas no meu é sim. Viu, gente? É sim. Entendeu? É isso. Tá bom? Deixem o like pra mim no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Tchau. Fiquem com Deus, gente. Só não vou comer mais amendoim, que agora eu tô com medo de comer amendoim e quebrar mais, gente. Bate na boca. Deus me...